Fala rapaz, é tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, somos donos aqui da Nudman, como vocês devem estar cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai continuar com as nossas tendências para 2024 falar um pouquinho sobre o que vai bombar para cabelo curto, cara. Bora lá! E antes que eu entre em todos os detalhes, fale corte por corte, obviamente mostre muitas inspirações para vocês já peça, faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né cara? Será que quer curtir, compartilhar, comentar e claro, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre e que chegar qualquer vídeo novo, você fique sabendo. Também, não deixa de seguir nas redes sociais, nas minhas contas da Nudman e acessa nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos para a enrolação e parte aí para essas dicas. Então rapaziada, como todo começo de vídeo de tendência, eu gosto de falar ali quais são as linhas gerais e basicamente a linha geral do ano que vem é a mesma desse ano. Continua a questão de cabelos mais volumosos, texturizados, então os cabelos ondulados, os crespos vão acabar, cacheados também vão acabar tendo algumas vantagens em relação aos cabelos mais lisinhos, né cara? Mas aqui para o nosso vídeo específico que é o cabelo curto, você vai ver que muitas vezes você não vai conseguir encaixar um volume num cabelo curto, né cara? Por isso existem aí uma variedade de cabelos coringas que você consegue utilizar que eles não saem da moda nunca. E também tem alguns que você vai ver aqui que você consegue de alguma maneira encaixar essa textura, encaixar ali esse volume que a gente tanto fala aqui, fechado? Então, para a gente começar, vamos falar sobre um desses cortes que você consegue encaixar a textura que é o short angular. Basicamente é um cabelo muito parecido com o French Crop ou Cesar, se você já conhece eles, onde você vai raspar as laterais, tanto com undercut, que é uma máquina só, ou com degradê e aí na parte de cima você vai deixar um cabelo curto, curto para um pouquinho médio e aí você vai deixar uma leve franja, só que uma franja bem curtinha. O French Crop, quase sempre, é você deixar uma franja mais escorrida em toda a região da testa. Já esse short angular, como o próprio nome diz, ele tem vários ânulos, então ele é mais quebrado. Então, ao invés de ser certinho, quadradinho aqui, você vai jogar essa franja um pouquinho mais centralizada e aí no resto do cabelo você vai pegar uma pomadinha de fixação fraca e vai dar uma bagunçada no seu cabelo, vai jogar as mechas uma para cima da outra justamente para essa ideia de textura, dessa ideia de volume mesmo, com cabelo mais curtinho. O Modern Straight Bow Cut é um nome bastante grande para um cabelo que é curtinho, que é bem conhecido, só que alguma variação. Que basicamente é aquele cabelo de tigela, cara. Só que ele é um cabelo de tigela mais curto, por isso que está aqui nesse vídeo. Que basicamente os normais, o cabelo é bastante volumoso e até mais médio e aí ele vem bem redondinho aqui, até a metade da cabeça. O seu cabelo cai e você faz o corte aqui bem no meio da cabeça, o cabelo acaba bem aqui nesse meio. Já esse corte, essa curvinha aqui, ela vai bem mais para cima. Então, só vai ter uma viradinha redonda bem no comecinho da sua cabeça aqui. Então você não precisa ter o cabelo tão comprido para fazer isso, nem tão volumoso. Então esse é um desses estilos que estão em alta, mesmo não entrando nessa pegada aí do volume. Um outro estilo, e na verdade nem um estilo, é uma coisa que você pode adicionar em vários cabelos, cara, mais curtos, vários estilos mais curtos, é o Line Up Haircut, cara. Que basicamente ele é um corte que você vai pedir para o seu barbeiro fazer as linhas, as finalizações de linhas bastante angulares e bastante marcadas. Então, aqui na parte da testa você vai fazer o máximo possível que fique bem retinho. Aí o corte da sua testa para a sua fonte, bem quadradinho. Tudo aqui nessa região vai ser finalizado a bastante quadradinho e bastante marcada, cara. Isso vai fazer com que você ganhe um estilo a mais. E aí você pode fazer um cabelo curtinho ali, tanto um crew cut, um bus cut, um cortezinho com cabelo bem curtinho. Com essas quebras já vai dar uma pegada diferente. É uma das coisas que você pode utilizar, mesmo tendo um cabelo um pouco mais simples, para agregar um pouquinho mais de estilo. E dentro dessa pegada de você adicionar algumas outras coisas, você ainda pode adicionar riscos de navalha. Tirando esse risco de navalha, que não é risco de navalha, é um risco que você vai deixar bastante marcado, você pode fazer desenhos ou riscos no cabelo curto. Isso é uma grande vantagem. Quase sempre com o cabelo um pouco mais comprido, você só consegue encaixar ali um risquinho de navalha mais simples se você tiver um cabelo com undercut ou com degradê. Agora, com o cabelo um pouco mais curto e mais, vamos dizer assim, uniforme, você consegue adicionar outros riscos de navalha, desenhos mais específicos e até você consegue adicionar riscos na região um pouco mais superior, que fica bastante estiloso. E é uma outra ferramenta que você consegue utilizar, mesmo com o cabelo um pouquinho mais simples, conseguir adicionar atitude aí para dar uma rebuscada nele. O bus cut, ou o crew cut, são duas variações que a gente pode colocar num só, é o famoso corte raspado e o corte militar, que é o mais clássico de todos. Ele nunca vai sair de moda e é um desses cortes que eu falei, que mesmo não dando para você adicionar textura nenhuma, ele com certeza vai estar em alta para o ano que vem. Que é basicamente você ou raspar o seu cabelo inteiro ali, né, com uma máquina só, ou você vai pegar uma máquina tipo 0 ou 1 para fazer um degradê ou um undercut na lateral, e a parte de cima fazer uma máquina 2 ou 3, por exemplo, não vai dar tanta altura. Nesse caso, você não vai conseguir fazer nenhuma textura nem nada do tipo, mas você pode adicionar, como eu falei, tanto o line-up, para ele ficar mais quadradinho, quanto algum desenho de risco de navalha, que vai ficar bastante legal. É um cabelo muito estiloso, ele vai bem para vários tipos de pessoas, e principalmente para qualquer tipo de cabelo, então justamente por isso ele é bastante curinho. O outro tipo de cabelo tradicional que você consegue fazer uma variaçãozinha para dar uma textura para ele e ir para o ano que vem ali, mais na moda, cara, é o topete baixo, né, ele é um cabelo bastante clássico, quase todo mundo já utilizou ele alguma vez. Basicamente aqui nas laterais pode ser o undercut mesmo tudo raspado ou o degradê. Na parte de cima você vai deixar o cabelo bem curtinho, né, ele curto, mas com um certo fio, né, curtinho raspado, é um curto que dê para você mexer em alguma coisa. Na parte do topete você vai deixar o topete mais baixinho, mas que tenha uma certa altura. Para você trazer ele para o ano que vem, você vai basicamente fazer a mesma coisa que você fez lá no short angular, que foi o primeiro que eu falei. Nessa parte aqui de cima você vai dar uma brincada com os seus fios, pegar uma pomada de fixação mais baixinha e vai dar uma brincada para ele ficar mais desconexo. E no topete é a mesma coisa, você vai dar essa altura para ele, mas vai tentar dar uma mexida, dar uma amassadinha nele, vai dar uma, fazendo com que os fios fiquem um pouquinho mais desconectos, não fique aquele topetão super certinho com os fios bem aparentes, bem quadradão, que não é a ideia do ano que vem, nem é a desse ano. Então você consegue dar, fazer essa pequena variação para um cabelo mais clássico, que vai ficar bem legal. E o cabelo que é curto já por natureza, que mesmo assim entra 100% nessa questão do volume, e da textura, que é 360 waves, um cabelo específico para cabelo crespo. Ele é basicamente um cabelo bastante curtinho, que com um pente diferenciado, um condicionador, um shampoo diferenciado, você faz um estilo de ondas no seu cabelo inteiro. Então ele fica bem curtinho, como se fosse um cabelo raspado, só que ele fica com ondas no cabelo inteiro, começando aqui de cima, e ele vai aumentando o cirúrgico, por isso que é 360 waves, que é uma onda 360 no seu cabelo inteiro, começando aqui da sua nuca, do cucuruto, vamos dizer assim, e vai aumentando ele. Então, ele é um cabelo bem baixinho, só que ele tem toda a textura, tem volume, ele fica bastante legal, é muito estiloso. Os rappers americanos utilizam bastante, então se você tem o cabelo crespo, é uma das grandes pedidas para cabelo curto, se você quiser deixar ele baixinho. O hard part é um outro estilo que você consegue ter algumas variações, e vai ficar muito legal para o cabelo curto, que basicamente, como o Paulo falou, me diz, hard part é uma divisão forte, vamos dizer assim. Então nada mais é que o risco de navalha, só que um pouco mais grosso. Então quase sempre, ao invés de ser utilizado na região lateral do seu cabelo, você vai utilizar na região mais central mesmo, aqui do meio, e aí essa divisória que você for fazer, esse desenho, esse risco que você for fazer, não vai ser fininho, ele vai ser com a grossura quase de um dedo, ou um pouquinho menos ali, mas vai ficar bastante evidente. Ele pode tanto ser utilizado na região aqui, mais de cima, lateral, quanto até quase no meio aqui. Aí ele pode tanto ir até o final, quanto um risco até a metade, um risco com o meio, com uma viradinha, aí tem alguns detalhes que você pode fazer. Então com o cabelo mais raspado ou mais curto, você tranquilamente consegue fazer isso, e fica muito estiloso. E nosso último tipo de cabelo curto que eu vou comentar aqui com vocês, cara, é o moalque, só que curto. Basicamente o moalque é como se fosse um moicano, só que ao invés de você pegar e dar muita altura pra ele, deixar ele super pontudo como antigamente era, você vai fazer algumas variações, duas na verdade. A primeira, você vai novamente raspar aqui, como sempre tô falando, no undercut, ou degradê, e a primeira coisa é, ao invés de você deixar só a altura numa região muito central, você vai fazer essa faixa de moicano mais larga. Então ele vai pegar quase todo o comprimento do seu cabelo aqui na frente, e também atrás. E uma outra coisa é realmente não ser tão alto, por isso que dá pra você fazer com o cabelo curto. Você pode fazer a raspagem, e aqui deixar o cabelo só um pouquinho maior, dando esse volume, e o que tiver de volume, você vai lá e dá uma balançada, dá uma amassada, pra dar esse volume que eu sempre comento, com mechas um pouquinho mais ali, sobressalentes, uma em cima da outra, pra dar bastante textura e bastante desconexão no seu cabelo. Então você consegue, mesmo com o cabelinho mais curto, consegue fazer isso, dá esse volume pra essa faixa, e fica bastante legal. Rapaziada, foi isso, um vídeozinho bem curto aí pra vocês, tentei condensar o máximo aí de cores, que vai estar bombando pro ano que vem. Lembrando sempre que aqui eu pego ali, os que mais vão estar em alta e tudo mais, pra mostrar algumas inspirações. É sempre legal você olhar o que você curte, e aí você fazer o seu próprio corte, adicionar alguma coisa, claro, se você curtiu o que tá aqui, pode fazer, mas é legal que você entenda mais ou menos a linha geral que a gente quer passar aqui, porque obviamente não só esses cortes que vão estar em alta pro ano que vem, e sim essa linha geral, e a gente mostrou aqui alguns outros, que saem um pouquinho dessa linha, saem dessa caixinha do volume, pra você conseguir se inspirar bastante também, e criar o seu próprio corte, fechado? Comente aí qual você mais gostou, o que você tá pensando em fazer pro ano que vem, claro, qual corte seu atual aí, se ele for curto, se não for, não importa, fechado? Comenta aí no começo do vídeo, sabe de curtir, compartilhar, aquela parodinha toda, e claro, segue nossas redes sociais, são todas as minhas coisas lá da Nureman, e acessa nosso site, pra conhecer os maiores produtos masculinos do mercado, tem muita coisa muito legal lá, quando o assunto é cosméticos masculinos, principalmente nossa marca própria, né cara? Tá aqui nos nossos lançamentos, shampoo, baú amigalho pra barba, e também esse branquinho, sabonete íntimo, e também a gente já tinha na nossa linha antiga, a nossa pomada pra cabelo, e também o elegir para crescimento de barba, tá fechado? Como eu também sempre falo aqui no finalzinho, a gente tá aparentemente de plataformas de podcast, então a gente grava nosso podcast aqui no YouTube, toda terça-feira às 8 horas da noite, manda em formato de áudio pra lá, e também fica gravado aqui em vídeo pra você no YouTube, se você nunca assistiu ou ouviu, vai lá, confere, se você curtir, cara, precisa de agente ouvi-vaço, manda sua mensagem, sua pergunta, que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu! E aí